Música Nesta semana nós lemos a Parashah Itró. A Parashah, ela recorda aqui um momento muito especial, um momento emocionante. Moshé Rabenu, depois da saída do Egito, vai finalmente poder se reencontrar com a sua esposa, com seus filhos, que tinham permanecido em Midian, como era muito perigoso, ele sabia que ele vai ter que agora enfrentar o faraó. Tem perigo realmente para todo o povo judeu? Ele pediu para a esposa e para os filhos ficarem em casa e agora Baruch Hashem, eles já foram libertados, eles já estão rumo ao Monte Sinai, Moshé finalmente se reencontra com a família. Aqui na Parashah, a Torá, ela vem explicar para a gente qual foi o motivo dos nomes que Moshé escolheu para dar para os seus filhos. Ele tem dois filhos, um chamado Gershom, um chamado Eliezer, e a Torá, ela vai explicar para a gente. O nome de Gershom vem da linguagem Ger, é um peregrino. Gershom, eu era um peregrino lá numa terra estranha, por isso o nome do primeiro filho. Aparentemente, o que ele está dando o nome do filho? Quando ele estava no Egito e para proteger um judeu que estava sendo espancado por um policial egípcio, ele acabou matando esse egípcio e ele teve que fugir para Midian. Então, como o filho dele nasceu em Midian, a priori, ele deu essa homenagem para o filho, porque ele é um peregrino numa terra estranha, na terra de Midian, que não era a terra natal dele. Segundo o filho, o Eliezer vem de Ézer, ajuda Deus, ele me ajudou, ele salvou minha vida. Então, Moshé aqui está homenageando o filho, porque quando descobriram que ele matou aquele egípcio, ele recebeu pena de morte, foram executar Moshé Rabbeinu, mas Deus fez um grande milagre. Quando a espada estava vindo em direção ao pescoço dele, Deus endureceu o pescoço dele, aquela espada quebrou. Quem estava fazendo a execução de Moshé se assustou com aquilo, nunca tinha visto uma cena daquela. Moshé aproveitou que estava todo mundo assustado e ele conseguiu fugir e ir para Midian. Então, ele está homenageando o filho por esse grande milagre que Deus ajudou e salvou a vida dele. Mas, o nome dos filhos trazem duas perguntas. Olha que interessante. Primeiro, dá para entender homenagear um filho por um grande milagre que aconteceu. Mas, espera aí, por que homenagear um dos filhos, porque eu sou um peregrino numa terra estranha? Então, é um pouco difícil de entender por que Moshé escolheu justamente esse nome para o filho dele. A segunda pergunta, a ordem está invertida, porque primeiro Deus salvou Moshé Rabbeinu e depois ele fugiu para Midian e foi para uma terra estranha. Então, o primeiro filho deveria chamar Eliezer e o segundo filho deveria chamar Gershon. Por que Moshé inverteu? O primeiro filho chama Gershon e o segundo filho chama Eliezer. Os nossos sábios explicam para a gente que, na verdade, quando Moshé chegou em Midian, ele acabou casando com Tzipora, mas ele olhou em volta, ele percebeu que ele está sozinho. O que quer dizer que ele está sozinho? Ele está numa terra estranha. Pessoas que seguem idolatrias, pessoas sem valores morais. E ele agora se sente desprotegido. Ele falou, olha, eu tenho medo que eu vou ser influenciado pelas pessoas em volta. Infelizmente, a convivência com pessoas sem moralidade, pessoas que adoravam idolatrias, ele ficou com medo que ele podia tropeçar. Ele pensou, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar alguma atitude para poder escapar dessas influências externas. Então, o que que ele fez? O primeiro filho, ele deu o nome Gershon. Eu sou um peregrino numa terra estranha. Mas o que que isso vai proteger Moshé das influências? Ele não está se referindo, eu sou um peregrino numa terra estranha, não é sobre a terra de Midian. Ele está falando sobre o mundo material. Eu estou aqui no mundo material de passagem. Eu não posso esquecer que eu vim aqui nesse mundo com objetivo. Eu não posso perder o meu foco. Isso acontece, por exemplo, quando a gente lembra que você está de passagem em algum lugar por pouco tempo. Você quer aproveitar. Olha só, uma pessoa que ele é um turista. Ele chega no lugar, ele chegou na França. Ele tem uma semana para estar na França. Tem tantas coisas legais que ele quer conhecer, que ele quer visitar. Ele não se importa que ele vai dormir pouco, que ele vai comer mal. Ele vai ficar sem almoço, às vezes, sem jantar. Por que que ele não se importa? Ele tem um foco, ele tem um objetivo. Ele sabe que ele quer aproveitar aquele tempo. Moshé Rabeno, ele está ensinando para a gente. Quando a gente sabe que a gente está de passagem, aqui no mundo material, a gente tem mais foco, a gente quer aproveitar o nosso tempo. Eu não vou desperdiçar meu tempo com besteiras. Eu vou aproveitar cada instante, porque eu estou aqui de passagem. E algum dia, a gente vai para a nossa vida verdadeira, que é a nossa casa, no mundo vindouro. Deixa eu aproveitar aqui, enquanto eu estou de passagem, para poder juntar a bagagem que eu vou levar para a minha vida verdadeira, que é o mundo vindouro. Uma vez, um homem, ele queria muito conhecer um dos maiores rabinos da geração, o grande Raffetzheim. Ele fez uma longa viagem até a cidade de Eradim, na Polônia, justamente para conhecer o Raffetzheim, para conhecer a casa dele. Quando ele chega na casa do Raffetzheim, que decepção. Ele olha a casa do Raffetzheim, uma casinha pequena, uma casa simples, praticamente sem móveis. Ele tem a cama dele, uma mesa, um armário pequenininho, uma estante de livros, mas pouquíssimos móveis na casa. O Raffetzheim percebeu na cara dele, desse homem, que ele está decepcionado com alguma coisa. Ele pergunta, está tudo bem? Ele fala, olha, Rabino, eu vou ser sincero. Eu estou um pouco decepcionado, eu esperava um pouco mais da sua casa. Eu estou achando a sua casa muito simples. O Raffetzheim pergunta para esse homem, peraí, mas aonde estão os teus móveis? Ele fala, como assim, os meus móveis? Eu estou aqui só de passagem. O Raffetzheim responde para ele, eu também estou aqui só de passagem. A gente está aqui no mundo material só de passagem por pouco tempo. Então, a gente não tem que se preocupar tanto em juntar coisas do mundo material. Vamos manter o foco. A gente veio aqui para crescer como pessoas, para se melhorar, para adquirir cada vez mais espiritualidade. Óbvio que a gente precisa usar o mundo material. A gente tem que ter um mínimo de conforto. A gente precisa comer, a gente precisa de uma casa, de um carro para se locomover, mas não perde o foco. Lembra que somos peregrinos numa terra estranha para a gente poder não ser influenciado por outras pessoas, para a gente poder manter o foco e poder crescer um pouco mais a cada dia. Shabbat shalom. Shabbat shalom.